E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar de onde a gente parou aí no último vídeo. Deixa eu fechar aqui a garagem. E bom, é o seguinte, é sabadão, é duas horas da tarde. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma salvada aqui pra passar esse dia mais rápido. Que eu quero que anoiteça pra mim poder dormir. Beleza, já é quase dez horas da noite. Vai dar uma escurecida. Bom, agora eu vou tirar um cochilo aqui. Ó, ganhei mais dois mil, né? Domingou. Vamos dormir mais um pouco. Agora sim, seis e meia da manhã. Deixa eu pegar um casaco diferente aqui. Pegar um laranja. Vou tomar meu xarope aqui de cada dia. Ó, o Leo também tá tomando o café dele, ó. Eita, poxa, ele comeu num pratinho e vai comer no outro também. Tá com fome aí, meu amigo. Bom, e agora é o seguinte, eu vou pegar minha caminhonete aqui. Já vou colocar o reboque nela. Eu vou precisar dele. Vou me engatar. Deixa eu parar mais aqui na frente. Aí, beleza. Deixar ela parada aqui por enquanto. Bom, eu vou levar mais esses quatro vasos lá pra baixo. Só pra gastar um tempo aí mesmo. Que pra mim poder ir lá nos mano tem que ser depois das dez, né? Que é o horário que eles começam o atendimento. Antes disso, eu acho que eles estão dormindo. Eles não estão de acordar muito cedo. Mas não tem problema nenhum. Eu vou fazendo essas coisas aqui enquanto isso. E olha só, eu tô com noventa e nove mil e oitocentos. Vamos ver quanto que vai sobrar aí depois que eu terminar a brincadeira, né? Eu não lembro direito quanto que é os upgrade aqui do bunker. Eu sei que não é muito barato não. Mas eu acho que esse dinheiro aí vai ser o suficiente pra tudo. Se não, eu compro aí só o que for mais importante. Pronto. Trouxe mais uma penca aí de vasos, ó. Já tô fazendo a segunda fileira. E já é quase nove horas. Acho que eu já gastei um tempinho razoável. Olha só. Sobrou só isso aqui agora. Acho que eu já posso seguir no meu caminho, né? Já vou indo nos cara lá. Vou indo devagarzinho. Quando eu chegar já vai estar no tempo certo. Ah, pera aí. Antes de eu ir. Deixa eu voltar aqui rapidão. Eu só vou aqui em casa pegar meu Game Boy. Caso eu precise salvar, né? Vou passar o tempo mais rápido. Deixa eu fechar a porta aqui. Leo, cuida de casa. Que isso? Leo tá grudado na roda do reboque ali. Beleza. Vamos embora. Ó, já cheguei aqui na ponte. É nove e meia. Acho que vai dar tempo de chegar lá certinho. Olha como o tempo tá bonito, ó. O céu tá bem limpo até. Já cheguei aqui na estradinha de terra. Vou fazer aquele off-road agora. Meu Deus, o reboque tá fazendo drift aqui atrás de mim. Eita, poxa. Sofriu um acidente aqui. Calma aí. Nossa, o reboque virou ao contrário aqui. Calma aí. Aí, desvirou. Beleza. Nossa, minha ansiedade foi lá pra cima, né? Aí, beleza. Cheguei aqui já. Vamos lá comprar nossos aparatos, né? É 10h22. Cheguei um pouquinho atrasado até. Olha aí. Os caras tão só na fumaceira. Bom, aqui tá os baldão que eu vou comprar, né? Já vou botar aqui na caminhonete. Eu vou levar um aqui. E os outros dois eu vou botar aqui atrás. Na verdade, eu acho que cabem todos aqui atrás, ó. Ô, coisa boa, hein? Pronto, aí, ó. Botei os três ali atrás. Tem menos chance de cair, né? As paredezinhas do reboque ali é mais alta. Bom, e agora vamos ver o que a gente consegue comprar aí de upgrade. Vamos ver. Ó, essa máquina de compostagem elétrica grande aqui, ó. Isso aqui é muito bom. 10 mil dólares. Vou comprar. Boa, mano. A máquina foi entregue para o bunker na sua casa. Aí sim, beleza. Deixa eu ver. O que é isso aqui? A máquina embaladora enorme. 25.400 dólares. Vamos comprar também. A gente tem também aqui, ó. A prensa de batata frita. 6 mil dólares. Vou comprar também. Deixa eu ver. Não tem mais nada, né? É só isso. Olha só. Tem uns números aqui em cima, ó. As velocidades máximas. E tem essas rodinhas aqui também, né? Interessante. Ah, mas olha só. Para eu poder comprar elas, eu tenho que vender oito pacotes gigante, né? Em um dia. Está bloqueada ainda por enquanto. É, os upgrades era só isso. Comprei tudo. Me sobrou 58 mil. Até que eu achava que eu ia gastar um pouco mais. Fiquei feliz aí por ter sobrado uma grana. Bom, agora vamos voltar para casa. Já fiz aí tudo o que eu tinha para fazer aqui. Agora tem que cuidar para esses baldão aí não cair do reboque, né? Não dá para andar muito rápido. Aí, cheguei na estrada de asfalto. Agora vamos para a ponte. Hoje é domingão. Não tem nada aberto aqui na cidade. Opa, meu Deus do céu. Sofreu um acidente aqui. Caramba. O caminhonete deu uma resbalada aqui em alta velocidade. Ainda bem que não voou longe dos meus barril. O poste ali tancou também, né? Segurou bem. O barril deitou ali, mas não faz mal. Deixa ele assim mesmo. Vamos voltar para casa. Eita, poxa. Olha aí. Caiu na valeta ali sem querer. Cuidado com o meu balde aí, cara. Meu Deus do céu, passou por cima. Olha lá, o outro vai passar por cima também. Eita, poxa. Nossa, quase deu no meio do reboque. Presta atenção aí, meu povo. Deixa eu parar aqui rapidão. Pegar meu balde de volta. Hoje está só pela tragédia, né? Deixa eu largar aqui. Tirar o freio. Aí, ficou os três ali. Pronto. Cheguei em casa. Ainda bem. Deixa eu manobrar aqui o reboque. Colocar ele aqui, ó. Aí, aqui está bom. Deixa eu tirar meus baldes daqui. Esses baldes aqui dá até gosto de trabalhar, né? Cole bastante aí de uma vez só. Deixa eu levar eles lá para baixo já. Deixar aqui no cantinho, ó. Na verdade, deixar aqui, ó. E olha só. Nossas máquinas aí já foram tudo instaladas, né? Olha aí que belezura. Aí sim, gostei de ver. Olha só. Acabou de dar uma regada aqui. Eita, não enxergo mais nada agora. Aí, agora sim. Com uma fumaceira aqui. Engraçado que o Léo não desce aqui embaixo, né? Ele fica só rodopiando lá em cima. Toda vez que eu vou subir, que nem agora, ó. Só vou escutar ele correndo vir atrás de mim, ó. Ah, ele ficou aqui espiando. Sabe o que eu falei? Normalmente, ele vai correndo aqui por fora. E fica ali em cima do gramado, esperando eu. Ó, lá vem ele correndo, ó. Acabei de falar. Bom, esse aqui é o último vaso. Peguei todos os outros. Já levei lá para baixo. Aleluia, não estava aguentando mais. Pronto. Esse aqui é o último. E acabou por enquanto. Tem que comprar mais agora. É, na verdade, tem esses três aqui ainda, né? Deixa eu botar eles ali também. Vou botar esse último aqui. Aí, agora sim, ó. Prontinho. Agora eu tenho que trazer minhas sementes lá de cima. Tudo aqui para baixo. Deixa eu pegar minhas sementinhas. Vamos levar para lá. Na verdade, já vou até plantar aqui. Não, na verdade, eu não vou plantar agora, não. Deixa eu ver. Ele precisava de uma mesinha aqui, né? Vou botar aqui por enquanto. Depois eu vou lá na Melanie e compro uma mesa para colocar ali embaixo. E as minhas batatas estão aqui também. Vou deixar lá embaixo. Aí, ó. Deixa a batata aqui. Agora eu vou pegar esses sacos de batata aqui, ó. E vou usar eles para fazer fertilizante. Vou colocar aqui. Aí, ó. Beleza. Vou levar mais uma para baixo. Porque aquele lá não foi o suficiente, né? Ah, tem que abrir a tampa. Deixa eu ver. 59% mais um ainda. Um ou dois, na verdade. Vamos ver. 89. É, mais um ainda. Aí, agora sim, ó. 100%. Vamos fechar aqui e deixar fabricar o fertilizante. Deixa eu ver aqui. Sistema de irrigação. Próximo período de rega automático. 6 horas da tarde. Aqui eu posso desligar e ligar o sistema. E aqui, fazer uma rega manual. Olha só. Aí eu aperto o botão, ó. E ele dropa água aí. Dá aquela molhada aí nas plantinhas. Só que por enquanto não tem nada plantado, né? Muito legal o sisteminha. Bom, vou pegar essa batata aqui. E na verdade eu vou deixar aqui em cima do fogão. Então eu vou usar ela para fazer minha comida depois. Bom, por enquanto é isso. Deixa eu tomar um xarope aqui. Comer um poutinizinho. As batatinhas. E olha aí. Recuperei meu espaço aqui do meu pátio, né? Coisa boa. Bom, vou dar uma salvada aqui agora. Fechar a porta aqui. Tirar uma sonequinha. Beleza. Acordei de manhã. Deixa eu dar uma olhada como é que está ali a minha composteira. 15%. Será que já dá para fazer um pacotinho? É, não tem fertilizante suficiente ainda. Eu vou ter que esperar. Mas eu acho que eu já posso ir plantando enquanto isso, né? Acho que na verdade eu vou plantar batata. Daí eu posso fazer mais fertilizante depois. Deixa eu acender a luz aqui. Aí ó. Vamos plantar tudo. Demora um pouquinho, né? É, mas vai valer a pena. É, não deu para plantar tudo. Deu quase uma fileira inteira. Deixa eu apertar o botão para molhar aqui. Só para ter certeza, né? E pronto. Agora é só esperar crescer. Não sei se o... Meu pesticida eu deveria deixar lá embaixo, né? Eu acho que lá não vai ter praga nenhuma. Está num ambiente controlado. Olha só que sol bonitão. E agora é só aguardar crescer ali minha plantação de batata. Bom, e por enquanto é isso então, pessoal. Então eu já vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou!